Começa daqui a pouco a 20ª Expoleste, a maior feira de negócios do leste de Minas. Os repórteres Sávio Scarabelli e Hector Nascimento estão no evento e contam tudo pra gente. Vamos pra lá ao vivo? Boa noite, Sávio. Tô vendo você aí nessa bancada aí. Oi, Saulo. Boa noite pra você. Boa noite pra você que nos acompanha aqui no MGR Record. Tô aproveitando os momentos de tranquilidade enquanto a feira não tem a sua abertura oficial, viu, Saulo? Porque daqui a pouquinho isso aqui vai virar um verdadeiro formigueiro de gente, né? A Expoleste tá começando nesta quarta-feira aqui em Governador Valadares. E essa é a 20ª edição da Mostra Empresarial que reúne diversos setores da economia de Valadares e também do leste de Minas. Neste ano, são 150 expositores divididos em diferentes espaços. A expectativa da Associação Comercial e Empresarial de Governador Valadares é de que a feira movimente até o próximo final de semana cerca de 50 milhões de reais em negócios. O nosso repórter cinematográfico Hector Nascimento tá mostrando pra você aqui a entrada, né, da Expo Varejo. A Expo Varejo é um setor que, inclusive, a gente apresentou em uma reportagem recente aqui no MGR Record que vai reunir um pouquinho dos setores do comércio varejista, né, vários pequenos empresários de Governador Valadares que vão poder utilizar desse espaço como vitrine pra apresentar as suas novidades, os seus serviços, os seus produtos dentro da Expoleste. Outros espaços que também devem ser muito visitados aqui no Centro de Feiras e Eventos da Universidade Vale do Rio Doce é também a Expo Casa, que já é tradicional, muito popular aqui na Expoleste, que vem trazendo novidades e tendências da arquitetura, também do urbanismo e também da engenharia. Outro setor que, inclusive, é aguardado pra ser visitado por muita gente é a Expo Turismo, espaço montado pela Prefeitura de Governador Valadares, que vem trazer várias novidades do setor de turismo aqui da cidade e tenta mostrar para as pessoas, para os visitantes, algumas atrações culturais, turísticas e roteiros em Governador Valadares, tanto pra quem visita a cidade como também pra quem mora aqui no município. Inclusive, na Expo Turismo está previsto o lançamento de quatro novos projetos durante a Expoleste. Um deles é uma trilha da Santa da Ibituruna, essa trilha que foi totalmente revitalizada e que vai ser apresentada pelo município aqui durante a Expoleste. A abertura oficial da Expoleste está marcada para acontecer por volta das oito horas da noite de hoje. Está prevista a presença do secretário de Planejamento do Governo do Estado de Minas Gerais. A gente vai estar acompanhando aqui toda a movimentação durante a Expoleste. E amanhã, ao longo da nossa programação no Balanço Geral e aqui no MG Record, a gente vai trazer pra você a reportagem completa de tudo o que rolou aqui na abertura oficial da feira e, claro, as novidades que vão sendo apresentadas aqui ao longo da exposição. Sal, volto com você. Sal, volto com você.